A Polícia Federal, em Minas Gerais, faz uma operação hoje de combate ao contrabando de pessoas. Nós vamos até Minas, ao sul do estado, Poços de Caldas. O Rodrigo Costa tem os detalhes pra gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Colômbia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Mais uma operação da Polícia Federal essa semana aqui em Minas Gerais, dessa vez em Governador Valadares, no combate ao tráfico de pessoas, contrabando de pessoas. Investigações revelaram que um casal de Governador Valadares agenciava viagens irregulares de famílias para os Estados Unidos via México com documentos mexicanos falsificados. Além disso, os suspeitos também alteravam a nacionalidade dos brasileiros de brasileiros para ucranianos, por ocasião da guerra, em uma tentativa de tentar obter facilidades no pedido de asilo humanitário feita às autoridades mexicanas e também norte-americanas. Foram cumpridas medidas cautelares de busca e apreensão em Governador Valadares, contra este casal, e também em Vila Velha, no Espírito Santo, onde o casal mantém um apartamento frente ao mar, na Praia da Costa. Além disso, o mesmo juízo, Primeira Vara Federal de Governador Valadares, também decretou a indisponibilidade dos bens do casal e a restrição de transferência de um veículo de luxo de propriedade deles. Os investigados responderão pelos crimes de promoção de imigração ilegal, envio irregular de criança e de adolescentes ao exterior e falsidade ideológica, cujas penas máximas somadas podem chegar a 16 anos. Colombo. Valeu, Rodrigo. Rodrigo Costa conversando com a gente ao vivo e direto das Minas Gerais, de onde a gente parte.